Cê tá de brincadeira, então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dele ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar o homem que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se dou na cara dele ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar o homem que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais